Seja em nome santo do Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Libertador, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, a Palavra de Deus, a Palavra que salva, que cura, que liberta, ao nosso Deus honra, glória, louvor e adoração, estamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, a beleza da sua santidade, Deus, vamos glorificar a Deus juntamente, querido Deus, eterno Pai, agradecemos o Senhor pelas bênçãos, pelas maravilhas, agradecemos o Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, estarmos orando pelo nosso país, pelas nações, pelos perseguidos, pelas autoridades constituídas, por aqueles, meu Deus, meu Pai, que estão trabalhando em prol das pessoas e dos menos favorecidos, em prol de dias melhores, de um país melhor, de uma nação melhor, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, Pai de poder, Pai de amor, Pai de sabedoria, agradeço o Senhor pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelas pessoas que estão, meu Deus, aqui comigo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nós estamos falando um pouco de política, um pouco de marketing, um pouco deste livro, porque nós somos, na verdade, um canal eclético, então, se você quer saber de notícias, não é muito fácil, tem os jornais, tem as revistas, nós vamos sair um pouco, pensar um pouco fora da caixa, então é por isso que a gente está fazendo essa live um pouco diferenciada, eclética, tá certo? Senão vira uma redundância, senão a gente fica chovendo molhado, e eu chamo a sua atenção para esse livro aqui, que é muito importante, os acontecimentos que estão aí nas mídias, nas redes sociais, nos jornais, falado, escrito, e você quiser participar conosco, é só nos mandar o convite, mas aqui é uma live que nós vamos pensar um pouco fora da caixa, eu estou trazendo aqui alguns conhecimentos, baseado nesse livro, agradeço os amigos, as amigas, esse livro aqui é do Tiago Dunê, do pastor Tiago Dunê, nós estamos aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, nós estamos fazendo a obra do Senhor, trabalho social, tá certo? E nós vamos falar de especialista em pessoas, soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente, então nós estamos na rede social, nós estamos lidando com todo tipo de gente, e nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas, para não acontecer as guerras nas redes sociais, guerras cibernéticas, guerras de informações, pessoas se tornando inimigos, e aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito especial, baseado nesse estudo que nós estamos fazendo, é óbvio dos acontecimentos desse dia, nós já sabemos, de cassação de deputado ontem, de novas ordens de prisão, dizendo que as pessoas vão ser condenadas por lesa pátria, e muitas pessoas aí que a gente sabe que estão sofrendo esse tipo de censura, mas o importante aqui é nós falarmos basicamente de Deus, vamos crescer na graça e no conhecimento, buscar a palavra de Deus, e vamos deixar as autoridades constituídas, resolver o que tiver de resolver, os advogados, os juízes, aqueles que de fato entendem da lei. O nosso principal objetivo aqui, é nós crescermos na graça e no conhecimento, vamos sair um pouco, deixar de seguir um pouco a manada, porque senão nós vamos ficar presos em algumas coisas, nós vamos nos tornar escravos de situações, e nós precisamos seguir nossos passos, nossos sonhos, nossas caminhadas, tá certo? Então veja bem, nós estamos falando aqui nesse livro, de aprender a lidar com todo tipo de gente. Então veja bem, os íntimos, essa é a classe dos amigos cujos números você sempre contará nos dedos de uma mão, nem todos têm amor e sabedoria suficiente para serem íntimos de outros, nós precisamos entender isso, então é por isso que nós precisamos entender as pessoas, a gente segue muitas pessoas na rede social, e nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas, nós precisamos lidar com todo tipo de situação nesse mundo que nós vivemos. Então é necessário amor para relevar os erros que os amigos cometem, e sabedoria para guardar os segredos e aconselhar nos dias difíceis. Então, amor e sabedoria são características dos candidatos amigos íntimos. Tem um círculo íntimo? Não é privilégio, é questão de sobrevivência, precisamos ter alguém para quem ligar e desabafar, chorar no ombro, contar segredos e sonhos juntos? É uma necessidade. Se isso for reprimido, há sérias consequências emocionais e sociais. Então nós estamos falando dos amigos íntimos, os íntimos não se impressionam com seus resultados, mas com o seu caráter. Íntimos gostam mais de ouvir do que de falar. Eles, no caso aqui os amigos íntimos, não se importam em ser paparicados por você, pois valorizam mais a presença do que presentes. Agora grave isso, e desculpe se estou sendo repetitivo, mas é na angústia que um amigo se transforma em irmão. Ou seja, geralmente os íntimos são os que ficaram depois da sua batalha mais difícil. Então nós precisamos entender isso. É o que diz aqui, nessa frase que, se você quiser anotar, em todo o tempo amo amigo, e na angústia se faz um irmão. Bom, você sabe quem foi João? Então nós vamos aqui, passando para lhe desejar excelente live, pastor. Muito obrigado, meu amigo Léo, sempre presente. Grande amigo, nós nos tornamos irmãos, amigos, enfim. Fizemos uma amizade que foi Deus que nos uniu. E essa amizade será eterna, até que Deus venha nos buscar. Muito obrigado, meu amigo. Estamos juntos. Você sabe quem foi João? O mais jovem dos discípulos também foi o mais próximo de Jesus. Ele foi o único dos doze que ficou com o mestre até o fim de sua entrega. Ao pé da cruz estava Maria, algumas outras mulheres e João. Quem era o mais amoroso entre os apóstolos e discípulos de Cristo? João, quem escutou o maior número de segredos de Jesus? João, os mistérios do apocalipse, o fim dos tempos, foram confiados a ele. E o que falar de Lázaro, o amigo pelo qual Jesus chorou? Então falando de João, se você for ler o apocalipse, é tudo isso que está acontecendo hoje na face da terra. Então, independente do seu credo religioso, leia o apocalipse para você entender o que está acontecendo. Porque nada acontece na face da terra sem antes Deus revelar aos seus. Então, como nós somos os filhos de Deus, nós lemos a Bíblia, acreditamos na Bíblia, somos cristãos. Então, o que está acontecendo já foi predito por João, quando ele estava preso na ilha de Pátio. Mas Deus revelou ele o que iria acontecer. Então, não existe mais segredo. Tudo o que está acontecendo já foi revelado por Deus através do profeta João. É só você ler o apocalipse e você vai entender o que está acontecendo. Envie essa live para seus amigos, aperte o aviãozinho ali do coração, é isso aí. E nós vamos estar aqui juntos falando um pouco sobre Deus. Vamos sair um pouco desse mundo político e vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. E porque senão nós vamos ficar presos somente a políticas. O que aconteceu? Que deputado foi cassado? Que deputado? Que senador? O que aconteceu com fulano, o supremo? E nós ficamos nessa bola de neve, tá certo? E nós ficamos nessa ciranda. E alguns falam que é a roda dos ratos, né? E a gente não sai disso. A gente fica na mesmice e nós precisamos viver a metanoia, tá certo? Então veja bem, os mistérios que estão acontecendo na face da terra, para alguns são surpresas, para outros já foram revelados, tá certo? Então existem pessoas que entram na sua vida e ganham o seu coração. É por essas pessoas que você deve chorar, não pelas que oferecem. Doe seus pensamentos e seu tempo para quem faz bem a você, não para quem é assaltante da sua paz. Mas, sequestrador de suas alegrias, João era íntimo o suficiente para reclinar a cabeça no peito de Jesus e lhe fazer uma pergunta indiscreta sobre o homem que traíra o Senhor. Mestre, quem é? Quando Jesus enfrentava sua batalha mais difícil, a cruz, adivinha quem era o único entre os amigos que ainda estava lá? João? Mas, Tiago, meus amigos, errar comigo? Aí eu chamo a sua atenção para esta frase. Há 100% de certeza que sim. Alin suas expectativas quanto a isso para não sofrer muitas decepções. Amigos, não são perfeitos. São seres humanos e tendem a errar. Então é o que a Bíblia fala. Nós temos nossos amigos, nós vamos errar com eles, eles vão errar conosco. E nós precisamos estar orando por essas pessoas. A Bíblia manda nós orarmos até para aqueles que se diz nossos inimigos. E a Bíblia nos orienta a orar para as autoridades constituídas, porque toda autoridade foi a vontade permissiva de Deus que ela estivesse lá. Então nós devemos respeitá-la, nós devemos honrar, nós devemos orar por elas. É nossa função como cristão. Está certo? Então eu quero deixar esse conselho para você. E a Bíblia fala em provérbios que quem mete em questão alheia é como pegar um cão valente pela orelha. Cuidado para nós não metermos em questão alheia, onde nós não fomos chamados. Então vejamos alguns exemplos milenares. Historicamente Deus sempre será a sua única e verdadeira confiança. Confie em Deus, entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Cuidado com a overdose de informação e está levando muitas pessoas à depressão. Muitas pessoas estão vivendo hoje a base de remédio taja preta. Muito cuidado, perdendo o sono. Não se deve confiar cegamente em ninguém, por mais que fiquemos tentados a fazer isso. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A mim parece que além de confiar apenas no ser humano, o grave deve ser desse versículo, é a parta do seu coração, aparta o seu coração do Senhor. Um princípio das relações humanas que aprendi nessa vida é a paz vem de Deus. Então se você não está bem com Deus, não fica bem com ninguém, porque nunca tem paz. Então buscai a paz com todos, é santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Está certo? Então você precisa entender isso. Então vamos lá. Se você vive brigando com Deus, como estará em paz com as pessoas? Se você não entende o perdão e o amor de Deus por você, como amará ou perdoará as pessoas? Então nós precisamos aprender a amar o próximo, como Deus nos amou. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então as redes sociais às vezes podem nos trazer algumas decepções. Nós precisamos entender o outro, está certo? Às vezes você olha para o número nove, dependendo de onde, do ângulo, você vai pensar que é seis. E nós precisamos entender isso. Então suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então nós estamos vivendo no século XXI, onde as pessoas estão adquirindo muitas doenças, principalmente a doença do século, a depressão, por causa de medo. E nós precisamos aproximar de Deus, sair um pouco das notícias, de voltar um pouco para Deus, ouvir mais a Deus, conversar mais com Deus, sermos mais íntimos de Deus. Está certo? Como e por que desfazer uma amizade? O silêncio revela quem são as pessoas. Certa vez decidi ficar em silêncio com três amigos bem próximos, que estavam, em teoria, na esfera da intimidade. Nesse período entendi que conhecer o coração de quem se diz amigo íntimo é essencial para a vida correr bem. É. Não sei se você está entendendo, quer deixar algum comentário, alguma pergunta. Acredito muito que Deus fala com o ser humano. Eu mesmo já escutei essa voz inexplicávelmente doce. Todavia, Ele também fala por um meio de sinais, sonhos, sentimentos no coração, usando outras pessoas e por uma infinidade de maneiras. Um dia, eu experimentei um sentimento forte no coração, a ideia veio a mim, forte e pronta, fazer silêncio com três amigos do meu circo de amizade. Às vezes é necessário, e Deus nos orienta a isso. Então, durante quatro meses, eu os cumprimentei normalmente e respondi as mensagens dEle pelo WhatsApp imediatamente. Eu só não brincava e não fazia estar dalhácio de antes. Então, os três tinham o mesmo nível de amizade, intimidade e proximidade comigo. Cada um, porém, reagiu de forma diferente ao meu silêncio forçado. O primeiro que chamei de amigo, A, ficou inerte, sem reação, não me procurou, não perguntou nada para mim, mas rodeava amigos em comum e perguntava, Tiago, está bem? Ele está falando contigo normalmente? Primeiramente, o segundo amigo, B, se afastou totalmente de mim e começou a fofocar e falar mal. É, Tiago é um orgulhoso, deve estar todo enrolado, Tiago é um falso, abandona quem começou com ele, está perdidinho, não sabe o que quer. Publicamente, me atacava. Então, o terceiro amigo, C, diferente dos demais, buscou se aproximar ainda mais. Mas, quanto mais eu silenciava, mais ele me ligava, propunha programas entre nossa família, encontros rápidos de aeroporto já, que ambos viajamos muito. Repare que as emoções, como sempre, guiam as nossas atitudes e escolhas. Então, nós precisamos ficar, sermos mais perceptivos a essas amizades, a essas questões. E se você quiser fazer um comentário, fique à vontade, compartilhe também, deixe o seu like, curta. Está certo? Se inscreva. Em nome de Jesus. Repare que as emoções, como sempre, guiam as nossas atitudes e escolhas. Logo, as emoções definem o nosso destino, pois nosso futuro é resultado de nossas decisões. Então, é por isso que nós temos que ter as nossas próprias decisões e nós não podemos ficar seguindo a manada. Nós temos que decidir por nós, não deixar o outro decidir por nós. Está certo? Então, veja bem, quando o tempo de silêncio acabou, chamei os três para conversar. O meu amigo, A, que ficou inerte, eu reprendi dizendo, você poderia ter me ligado em vez de ficar perguntando sobre mim para os outros? Somos amigos? Poxa. Seguimos a amizade tranquilamente depois desse alerta. Ao amigo B, que me atacou, desejo, desejei o melhor, sorte em todas, mas encerrei a amizade. Afinal de contas, a minha mesa, eu posso e devo escolher quem se senta. Reparem, não há ressentimento nem falta de educação. Se eu encontro, cumprimento isso e sorriu para ele. Não falo mal dele, nem mesmo quando alguém tenta provocar. Só transferir da posição de amigo e íntimo para a de pessoa contornável, como está no capítulo 3. Então, já o terceiro ser deixou de ser meu amigo e hoje é meu irmão. Tudo nessa vida depende de pessoas e a sua felicidade residirá em ter sabedoria para lidar com elas. Teorias das associações, e aqui é muito importante, eu convido a você para prestar bastante atenção e você vai tirar algumas lições para a sua vida. Você vai crescer muito com essas lições. Então, o amigo do amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, isso é um provérbio árabe. Então, algumas pessoas discordam do provérbio árabe que acabo de citar. Contudo, se você refletir sobre o assunto deste capítulo, entenderá que atualmente ele é verdadeiro no mundo real. Assim, não seja ingênuo. O mundo de hoje atropela quem se faz de inocente. Então, veja bem, o mundo atropela quem se faz de inocente. Então, nós precisamos ter a sabedoria que Deus nos deu. E nós precisamos buscar isso de Deus. E também sermos manso como a pomba e asturso como a serpente. Então, quando você se associa a alguém, postando uma foto com essa pessoa, por exemplo, você está tomando partido, assumindo uma posição, ainda que de maneira inconsciente. Então, os amigos dessas pessoas, colateralmente, começam a gostar de você. E veja bem, e da mesma forma, apesar de você não ser culpado de nada, os inimigos também começarão a odiar você. Então, a vida é dessa forma. Nós vivemos num mundo que ele não para para você descer. Tá certo? Então, você precisa ter esse entendimento. Eu quero aqui agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós, querido Deus, eterno Pai. Graças ao Senhor pelas bênçãos, pelas maravilhas. Graças ao Senhor, ó Deus, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Que o Senhor, meu Deus, continue usando a tua infinita misericórdia para com todas as nações, meu Deus. Que o Senhor continue nos despertando, nos avivando. Pai, que nós possamos viver a unidade do Espírito Santo. Pois a tua palavra diz que nós precisamos e devemos ser um em Cristo Jesus. Porque o Senhor, meu Deus, nos criou para nós vivermos uma vida plena. Vivendo o amor ágape, o amor sem interesse, ó Pai. Buscando, meu Deus, meu Pai, é orar uns pelos outros, fazer as boas ações. Orar e interceder, meu Deus, uns pelos outros. E vivermos a tua palavra. Nós precisamos, meu Deus, meu Pai, buscar o Senhor enquanto podemos achar. Que o Senhor use da tua infinita misericórdia para com todos nós, para com todas aquelas pessoas que estão necessitadas, estão enfermas, estão padecendo por algum tipo de enfermidade espiritual física. Que o Senhor, ó Deus, na sua infinita misericórdia, passe o bálsamo de Gileade na vida dessa pessoa. Onde tiver enfermidade, que essa pessoa seja curada. Onde tiver uma dor, eu repreendo em nome de Jesus. Que essa pessoa, meu Deus, meu Pai, está sofrendo essa enfermidade, meu Deus. Que o Senhor use da tua infinita misericórdia, pois nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e levou-lhe na cruz do Calvário. Meu Deus, meu Pai, eu libero uma palavra profética para essa pessoa. Seja qual for a enfermidade, que essa pessoa seja curada, seja liberta, seja abençoada, meu Deus. Pai Todo-Poderoso, os cadeirantes, que o Senhor use de misericórdia, que essas pessoas levantem e andem. Os surdos, meu Deus, que essas pessoas voltem a ouvir. Os múdos, que essas pessoas voltem a falar. Pois nós cremos no poder do milagre. O Senhor é o Deus do milagre. O que o homem não pode fazer, o Senhor faz. Eu apresento os políticos do nosso país, meu Deus. Apresento as autoridades constituídas. Apresento todas as lives que estão acontecendo agora em nosso país, no exterior, meu Deus, meu Pai. Todas aquelas pessoas que diretam e indiretamente, meu Deus, estão trabalhando de uma forma ou de outra, meu Deus. Para o bem comum, meu Deus. Pai de poder, porque o Senhor nos ensinou a amar uns aos outros como o Senhor nos amou. O amor ágape, o amor verdadeiro, o amor sem interesse. Que essa pessoa seja curada, que essa pessoa seja abençoada. Que todos os seus sonhos sejam realizados em Cristo Jesus. É o que eu peço e agradeço a Deus, pois Ele é bom em a sua misericórdia dura para todo o sempre. Que haja salvação de alma, que haja cura, que haja libertação. Tire toda a dor do coração, da mente. Tire toda a tristeza, tire todo o medo, meu Deus. Toda a angústia, toda a perturbação, toda a insônia, toda a depressão, toda a opressão. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida a cura, a libertação, a prosperidade espiritual, material e financeira. Quem crer, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Receba a sua bênção, a sua vitória em nome de Jesus, pois Ele é o dono da bênção. Um grande abraço, desde que vos falo, o pastor Edvaldo de Brito Sales, aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais. Nós estamos trabalhando na área social e espiritual, buscando ajudar uns aos outros, em todas as áreas. Projetos para crianças, trabalhamos também. E nós estamos fazendo a obra do Senhor, fazendo um pouco de tudo. Essa é uma live eclética. Falamos um pouco de política, um pouco de Deus, um pouco de marketing digital. Deixei aí, também na bio, alguns links. Se você quiser, você vai clicar e vai encontrar algumas oportunidades que Deus tem me direcionado para isso. Nós vivemos num mundo muito difícil. E a Bíblia Sagrada diz que o mundo vai de mal a pior. Nós não podemos sermos inocentes e achar que as coisas vão melhorar. A Bíblia Sagrada diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E a iniquidade, o pecado está aumentando. Lembre-se de Sodoma e Gomorra. Então, você observa que tudo o que está acontecendo na Bíblia... Moura, amém. Então, tudo o que está acontecendo na Bíblia, já foi registrado na Bíblia, não tem novidade. As pessoas estão contubadas porque não lê a Bíblia, não lê a Apocalipse. Então, as pessoas vão viver esse terrorismo. O que está acontecendo no Brasil, no mundo, maremoto, terremoto, fogo... O que está acontecendo? Já está na Bíblia, no final dos tempos, isso tudo ia acontecer. Rumor de grandes guerras, terceira guerra mundial, rumor de terceira guerra mundial, pai contra filho, filho contra pai, não é verdade? Terremotos, maremotos, catástrofes. Isso tudo está acontecendo. Então, é só nós estarmos atentos com nossas mãos limpas, nosso coração puro, para quando Jesus voltar para nos buscar, nós estejamos preparados. Isso é para quem crê na Bíblia, isso é para um cristão verdadeiro, independente do credo religioso. E, às vezes, nós nos envolvemos somente em política e esquecemos de Deus. Nós precisamos envolver, sim, votar, sim, entender, sim. Mas ficar 100%, 24 horas envolvidos, política, 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 política. Vamos seguir fulano, a manada agora está para aqui, a manada está para aqui. Nós vamos correr atrás de uma live para outra. E nós vamos viver a corrida dos ratos. E nós vamos viver dessa forma e Deus fica para segundo, terceiro ou último plano. Às vezes, passa 24 horas e ninguém para para ouvir Deus. Ninguém para para ler uma Bíblia. Ninguém para para estudar um bom livro cristão. E fica correndo atrás de informação. E que Deus tenha misericórdia. O vento estava batendo forte na Bíblia. Abra a página em que qualquer página e leia um versículo aleatório. É isso aí. A Bíblia Sagrada, ela fechada é a palavra de Deus, aberta é a palavra de Deus. Eu sempre falo isso para as pessoas. As pessoas não acreditam e ficam buscando revelação. Então, isso aqui também é uma mensagem. Eu peço às pessoas para orar pelas missões. Nós temos orado cada dia da semana, 60 dias de orações em favor desse povo. Cada país, aqui tem os propósitos. Cada país, cada dia, você vai orar por um país que está aqui. Então, vai trazer notícias de vários países. As pessoas acham que as coisas no Brasil estão difíceis. É porque não lê revista sobre missão. Não lê o que está acontecendo nos países da janela 1040. E nós precisamos buscar conhecimento, saber o que está acontecendo com nossos irmãos. Pois a Bíblia diz que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Vamos procurar bons livros para ler, como do Flávio Augusto. Eu estou indicando para as pessoas bons livros. Estou indicando também Paulo Vieira, O Poder da Ação. Para as pessoas abrirem a mente, pensarem um pouco fora da caixa. Se você quiser saber de política, leia esse aqui também. Então, é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Eu já estou encerrando este livro também. É para quem tem um chamado para ser pastor, pastora. E aqui Deus vai falar com você. Tem várias lições da Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender, crescer na graça e no conhecimento. E vamos pensar fora da caixa. Metanoia, mudança de mente. Mude sua mente. Queira aprender um pouco com Deus. Queira aprender um pouco com o que está acontecendo no mundo. É só ler Apocalipse, está certo? Que Deus continue te abençoando. Deus é bom. A sua misericórdia dura para todo o sempre. Estou muito feliz com a sua presença. E estarei orando por você. Todos vocês que entraram aqui estão na minha lista, no meu caderno de oração. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Os sonhos Deus vai realizar. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Se Deus abrir uma porta para você, quem é o outro lado para fechar? Quem é o inimigo para fechar? Operando Deus, quem impedirá? Então é isso aí. Nós vamos, estamos em jejum. 21 dias de jejum. E Deus está abençoando de uma forma sobrenatural. Vamos fazer a obra do Senhor, a obra social. Vamos aprender um pouco sobre política, sobre marco digital, sobre Deus, sobre a obra social. É isso que Deus quer de todos nós. Meu muito obrigado. Meu abraço a vós outros. E até o nosso próximo encontro. Deus é bom. Divulguem com seus amigos. Tá certo? Vamos seguir um ao outro. Porque é dessa forma que nós vamos crescer. Porque Deus nos uniu através das redes sociais. Tá certo? Um grande abraço desde que eu vos falo. Estarei orando por vocês. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.